Existem marcas que, de tão tradicionais no mercado, se tornam um termo genérico para um tipo de produto. Isso pode ser positivo, porque fortalece a marca no imaginário do consumidor, mas por outro lado, produtos de qualidades inferiores também podem ser associados à mesma marca ou, ainda, restringir a produção da empresa a uma única categoria de produto. No dia a dia, nem nos damos conta que nos referimos à maioria dos objetos pelo nome de marcas famosas. É automático, parece que o objeto não existia antes da marca nascer. Isso é o ápice do sucesso que um produto pode ter no mercado. Ele se tornar sinônimo de um objeto, significa publicidade grátis e involuntária, é quase subliminar. Confira a seguir algumas delas. 28. Bombril, esponja de lã de aço. Com 60 anos de mercado, Bombril é o nome da lã de aço que virou sinônimo de categoria no Brasil. 27. Leite ninho, leite em pó. Outro artigo que acabou se transformando em e sinônimo de toda uma classe de produtos é o famoso leite ninho. Isso porque, no passado, não havia muita concorrência contra as icônicas latas amarelas. E até hoje relacionamos o nome da marca quando vamos comprar leite em pó. 26. Leite moça, leite condensado. O leite moça, danestlé, foi um dos primeiros a serem comercializados aqui no Brasil, tornando-se, portanto, sinônimo de leite condensado para muita gente. 25. Cândida, água sanitária. No Brasil, é popularmente chamada de cândida em São Paulo, que é boa no centro-oeste e nordeste, e clorofina no extremo sul do país. Nomes que derivam de marcas populares do produto. 24. Durex, fita adesiva. Fita adesiva é o nome original do bom e velho Durex, que foi lançado aqui no Brasil pela empresa de mesmo nome na década de 40. Passando a designar todas as fitas semelhantes. 23. Maisena, amido de milho. Outra marca que acabou se transformando em sinônimo de produto em todo o mundo é a maisena. Aliás, há quem fica em dúvida na hora de reunir os ingredientes para uma receita, e vê na lista o tal do amido de milho escrito e não a super conhecida maisena. 22. Yakult, leite fermentado. É conhecido como Yakult o principal produto de uma empresa multinacional japonesa alimentícia. Porém o produto em si é o leite fermentado. 21. Sucrilhos, cereal, flocos de milho. Consumido como cereal matinal por muita gente, o nome do alimento acima não é sucrilhos não. Contudo, o produto da Kellogg's acabou se tornando tão popular que a maioria das pessoas se refere aos flocos de milho dessa forma até hoje. 20. Danone, iogurte. O grupo Danone é conhecido pelos seus produtos lácteos, especialmente, os iogurtes. 19. Pó royal, fermento químico em pó. O royal não é o nome daquele pãozinho mágico que faz com que bolos e pães cresçam e fiquem fofinhos, mas sim da marca de diversos produtos comestíveis. 18. Toddy ou Nescau, achocolatado em pó. Os brasileiros se dividem entre essas duas marcas ao anotar na lista o achocolatado em pó. Toddy é uma linha de achocolatados da PepsiCo, e Nescau é uma marca pertencente a Nestlé. 17. Superbonder, cola a tudo. Todo mundo que quer comprar uma cola bem forte, pede uma Superbonder, porém esse nome é uma marca da Loctite. 16. Pamplum, pão de forma. Quando você anota esse produto na sua lista de compras, provavelmente se refere a ele como Pamplum, não é mesmo? Mas esse também é um nome que foi popularizado graças a uma marca famosa. 15. Isopor, poliestireno expandido. O isopor é a marca registrada da Knauf Isopor, empresa que é uma das fabricantes de poliestireno expandido, também conhecido como EPS, material que foi descoberto por químicos alemães em 1949. O produto chegou ao Brasil por volta dos anos 60 e se popularizou na construção civil e na confecção de diferentes peças devido a sua leveza, capacidade de isolamento térmico e baixo custo. 14. Cherox, fotocópia. A Cherox é uma empresa americana internacionalmente conhecida no setor de tecnologia e também por ter sido criadora da fotocópia dura registrada com a marca Cherox em 1948. Com o sucesso dessa criação, os Estados Unidos e outras partes do mundo, como o Brasil, passaram a adotar a palavra Cherox como sinônimo de fotocópia. 13. Fashion Eclir, ou zíper. Aqui no Brasil, zíper ou fashion Eclir são nomes comuns ao nos referirmos ao fashion de corretão utilizado na indústria da confecção. A expressão fashion Eclir vem do francês, fermentura Eclir, em referência a Eclir Prestil SN, famosa fábrica de zíperes da Europa. E o nome zíper, originou-se de zíper, em inglês, que foi inspirado pelo barulho que o fecho fazia ao ser movimentado na nova linha de botas de borracha, zíperboats, desenvolvida pela BF Godrich em 1923. 12. Catupiry, requeijão cremoso. Há mais de 100 anos, surgiu o primeiro requeijão cremoso do Brasil criado por um casal de imigrantes italianos. Assim, de uma receita de família, nasceu a Laticínios Catupiry, em Minas Gerais. Durante muitos anos, o requeijão da marca Catupiry reinou sozinho no mercado o que fez crescer a sua popularidade. Tornando-o sinônimo desse tipo de produto. 11. Jet ski, moto aquática. É muito comum identificarmos as motos aquáticas como jet ski. No entanto, esse termo só estará sendo utilizado de forma correta quando se referir aos veículos da empresa fabricante Kawasaki que detém os direitos de uso do nome. 10. Lycra, elastano. O fio sintético de elastano, registrado sob a marca Lycra, foi inventado por cientistas da empresa americana DuPont. A criação foi lançada em 1959 e revolucionou a produção têxtil por demonstrar uma qualidade superior à borracha, sua principal concorrente. 11. Com o passar dos anos, vários setores de moda incorporaram o fio Lycra aos tecidos e assim a popularidade da marca se espalhou pelo mundo. 9. Rimmel, máscara para os cílios. O nome Rimmel advém do sobrenome de Eugène Rimmel, perfumista francês que inventou a primeira máscara para os cílios não tóxica. O novo produto foi batizado como Rimmel e se popularizou por todo o mundo, incorporando o termo aos dicionários. O legado deixado por Eugène se transformou na conceituada marca de cosméticos conhecida como Rimmel London. 8. Makita, Serra Mármore. Fundada por Mozaburu Makita, a empresa Makita foi responsável por criar a primeira ferramenta elétrica manual. O avanço dessa tecnologia possibilitou que a empresa fosse pioneira em serras circulares em 1962. Durante muitos anos, a Makita reinou no mercado das ferramentas, uma vez que não existiam concorrentes que estivessem à altura quanto à qualidade e quanto ao avanço tecnológico de seus produtos. 7. Velcro, Fixador. As empresas Velcro produzem uma ampla gama de produtos, sendo a principal fabricante de fixadores com sistema de ganchos e argolas. Esse tipo de fecho foi inventado na década de 40 e patenteado sob a marca Velcro. Com a popularidade do produto, Velcro se tornou, para muitos, um termo genérico. Para minimizar isso, a empresa investe em campanhas publicitárias que informam aos consumidores que nem todos os fixadores de gancho e argola são originais da marca. 6. Chiclete, Goma de Mascar. A palavra chiclete nasceu de uma marca registrada americana, a Chicletes, da Adams. Atuando no Brasil desde a década de 1940, a Adams foi a pioneira na fabricação de goma de mascar, lançando aqui no país, a Chicletes que se popularizou a ponto de ganhar uma versão aportuguesada e ser incluída nos dicionários. 5. Blindex, Vidro temperado. E os vidros da marca Blindex começaram a ser produzidos no ano de 1951, em uma pequena indústria em São Paulo chamada Santa Lúcia Cristais. Com o tempo, a demanda crescente exigiu que a empresa aumentasse a capacidade de produção. Foi então que em 1979, o grupo Pukinton, líder global na fabricação de vidro, comprou a empresa Santa Lúcia Cristais e graças aos constantes investimentos, a marca Blindex que já era conhecida, tornou-se sinônimo de vidro temperado e de segurança. 4. Botox, Toxina botulínica. Ao contrário do que muitos pensam, Botox não é uma abreviação para toxina botulínica, mas sim uma das marcas que existem no mercado para esse tipo de substância. O Botox foi a primeira marca de toxina botulínica, inicialmente aprovada para fins terapêuticos aqui no Brasil, no ano de 1992 e, por conta disso, o termo se popularizou. 3. Miojo, Macarrão Instantâneo. Inventado no Japão, o macarrão instantâneo começou a ser produzido e vendido no Brasil pela Miojo Alimentos em 1965, enquanto que os sachês de tempero eram fornecidos pela Ajinomoto. Anos mais tarde, Ajinomoto adquiriu parte da Miojo Alimentos e convidou Anissin Foods para comprar o restante da empresa. Assim, somando os esforços, Anissin Ajinomoto Alimentos consolidou a marca Anissin hoje no setor de macarrão instantâneo no Brasil. 2. Botonetes, hastes flexíveis. No Brasil, a empresa americana Johnson & Johnson iniciou as atividades em 1933 e sempre se destacou pela inovação em seus produtos, fazendo com que as suas marcas se tornassem referências nos segmentos de saúde e bem-estar. Um dos exemplos de marcas de sucesso da empresa, é a Cotonetes que virou sinônimo para hastes flexíveis. Lançada mundialmente em 1947, a Cotonetes se popularizou ainda mais no Brasil, após memoráveis campanhas publicitárias nos anos 70, que apresentaram ao público um carismático personagem, o homenzinho azul. O mesmo que está estampado nas embalagens do produto. 1. Nylon, poliamida. Assim como a lycra, mencionada anteriormente, o nylon também foi desenvolvido e patenteado pela empresa Adupont. O nylon foi descoberto em 1935, como uma nova fibra sintética, poliamida, que poderia ser usada na indústria têxtil. Com o passar dos anos, descobriu-se que a fibra nylon por ser resistente e elástica, a tornaria capaz de ter outras aplicações como, por exemplo, na confecção de parafusos e engrenagens. Música Música